São tu passeis para ti os milagres que podes fazer Hoje a tua mão se move Tu ainda és fiel na tumba de cada Lázaro Tua voz chama por mim Eu sei, sei que és capaz Meu Deus, eu quero ver Tudo tu podes Tudo tu podes Pazer Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Eu sei, eu sei Não falhará No vento a soprar é o poder do Santo Espírito Tudo pode acontecer Tal como em Jericó os meus muros estão a cair Moldas o meu coração E eu sei, sei que és capaz E meu Deus, eu quero ver Tudo tu podes Tudo tu podes Pazer Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Eu sei, eu sei Não falharás Tudo tu podes Tudo tu podes Tudo tu podes Pazer Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Eu sei, eu sei Não falharás Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Não falharás Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Não falharás Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Nunca perdeste a batalha Não falharás Nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, não falharás, não falharás. Tudo tu podes, tudo tu podes fazer. Nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, eu sei, eu sei, não falharás, tudo tu podes fazer. Nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, eu sei, eu sei, não falharás. Eu sei, eu sei, não falharás, eu sei, eu sei, não falharás. Nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, nunca perdiste a batalha, eu sei, 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 Obrigado.